Helena conheceu Edu de um jeito nada agradável. E agora, hein? Como é que vai ser? Você sabe quando eu comprei esse carro? Ontem. E o que era um desentendimento, acabou virando o começo de uma amizade. Olha aqui, dois convites pra minha festa sábado, eu espero você lá. Mas já deu pra perceber que Edu quer mais do que isso. Nós nos conhecíamos, eu fui à festa, nós dançamos, mas não dá. Eu não quero dar esperança, Ivete. Segunda. Que surpresa é essa? O que aconteceu? Eu não sou de desistir facilmente, como você não me atende no telefone. Resolvi aparecer. Laços de Família, em Vale a Pena Ver de Novo.